O Colégio de Gaia recebeu na noite desta quarta-feira a alpendurada no jogo a contar para a décima jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino. A formação de Alexandre Monteiro acabou por levar a melhor por 15-16. Foi a formação visitante que inaugurou o marcador, mas ao longo destes primeiros 30 minutos assistimos a sucessivas igualdades no placar, até ao empate a 5 golos ao minuto 15. A formação de Vila Nova de Gaia até conseguiu descolar no marcador e chegar aos 3 golos da diferença, mas ao minuto 28 a alpendurada recuperou e voltou a empatar a partida a 8 golos. No último minuto desta primeira parte, o Colégio de Gaia conseguiu marcar, se indo assim para o descanso, a vencer por 9-8. No recomeço da partida, o Colégio de Gaia voltou a conseguir controlar o encontro e com um parcial de 3-0 ao minuto 3, vencia por 3 golos de diferença. Todavia, as atletas da alpendurada voltaram a encostar-se ao marcador. Esta segunda metade do jogo ficou marcado com um aparatoso choque entre Patrícia Rezende e Mariana Costa, que fez com que a jovem ponta do Colégio de Gaia fosse transportada para o hospital. Após largos minutos de paragem, seguiram-se os empates sucessivos, até que nos segundos finais de jogo, a alpendurada alcançou o golo da vantagem, se manda sim a vitória por 15-16. Mariana Costa foi a melhor marcadora da alpendurada com 9 golos. Já do lado do Colégio de Gaia, destaca-se Beatriz Figueiredo com 6 golos apontados. No final da partida, cada técnico e respectiva jogadora fizeram uma análise deste jogo correspondente à décima jornada do Campeonato Nacional de Handball Femenino. Acho que é uma vitória merecida pela garra e pelo querer e pela vontade que nós tivemos. Não foi um jogo bem jogado, valeu pela atitude. Muitas falhas técnicas, aquela paragem, se o jogo já não estava a ser bom, ainda condicionou muito mais o jogo jogado, por assim dizer, e no fim acabamos por ser felizes. O Colégio de Gaia é uma equipa forte fisicamente, até a nível defensivo, com muitas soluções, uma equipa muito experiente, com vários recursos. Nós sabíamos que tínhamos que tentar condicionar. E a prova foi que a gente teve dificuldades no ataque. O resultado, sendo 16-15, é grande eficácia para a nível de defesa e para as duas equipas. E nós sabíamos que tínhamos que, de alguma forma, tentar contrariar e jogar rápido. Não conseguimos ser efetivas a fazer as coisas, mas no fim valeu-me pela atitude e pela vitória. Sim, o jogo foi sempre muito rinhido. Nós entrámos bem, mas depois começámos um bocado a adormecer. Não tivemos muita atitude. Eu acho que aqui o que fez a diferença foi nós queríamos vencer. E a atitude que tivemos agora no fim fez como quiséssemos a vitória, mais um bocadinho com o Colégio. A defesa dela, o Seijera, é muito forte, é muito fechada ao meio, a nossa equipa é muito de um para um e elas causaram-nos muitas dificuldades nisso. É difícil falar quando estamos perante uma derrota, mas temos que assumir a derrota pela não concretização no ataque. Portanto, defensivamente estivemos muito bem, tanto na primeira como na segunda parte. Claro que esta defesa aberta cria-nos sempre muitas dificuldades, mas não é por aí. Falhámos porque criámos algumas soluções para concretizar e falhámos na concretização. Temos que melhorar esse aspecto porque o resto acho que depois vem e a confiança e a ansiedade. Pois no fim, tanto queremos, tanto queremos que a ansiedade não nos permite depois rematar nas melhores soluções. É uma lição, é mais uma aprendizagem e penso eu que temos que dar a volta e no próximo jogo cá estaremos para lutar pelos três pontos. Então, realmente foi um jogo disputado até ao fim, mesmo até aos últimos segundos. Ao início o jogo parecia que estava para o nosso lado, mas não podemos ver isso como uma maneira de relaxar. Tínhamos que continuar fortes até ao fim. Se calhar tivemos um momento em que baixamos um pouco os braços e foi fatal. Depois tivemos que correr atrás do resultado e pronto, não conseguimos nos últimos segundos. A formação do Colégio de Gaia prepara agora o difícil jogo frente ao ABC, enquanto que a Alpandorada prepara a recepção ao Cal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Obrigado.